O racismo é um filho da mentalidade científica moderna. O racismo não é filho da religião, não é filho das tradições culturais, culturais e cristãs. O racismo é totalmente desconhecido até o advento da ciência moderna. É muito fácil você perceber que não pode existir racismo se não existe a ideia de identidade racial. E que a ideia de identidade racial não podia existir antes que o conceito biológico de raça aplicado ao ser humano existisse. E isso só aconteceu no século XVIII com os biólogos modernos que tratando o ser humano apenas como uma espécie animal delinearam o conceito atual de raça. Antes disso, você pode haver briga entre comunidades, mas jamais definida racialmente. Por exemplo, você vai ver que a Igreja Católica, desde o início, ela teve vinhescos cardeais negros africanos, sempre teve, teve santo africano. O grau da raça nem entrava em cogitação. Por quê? Porque não havia a noção de raça no sentido atual. É por isso que se você procurar toda a doutrina católica, você não vai ver nem de longe, você não vai ver a menor insinuação de criar uma superioridade dos brancos sobre os negros. Isso aí surge com a ciência moderna.